Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. O que aconteceu aqui no ano passado foi um desafio para todos nós, porque acontece em uma escala que a gente nunca foi preparado para trabalhar em cima disso, né? Sempre vemos assim, fragmentação ambiental, perda de hábitat, degradação de hábitat, mas nunca numa escala como foi esse derramamento do rejeito de minério. Em relação aos peixes, eles são importantes porque nós somos peixes. Vocês sabiam que nós somos peixes também? Além de estarmos aparentados com macacos e mamíferos, também somos peixes modificados. Então, a relevância do peixe vai além do que parece ser apenas um recurso, como em geral, a gente vê os peixes como um mero recurso. Eu gosto de tratar os peixes como eles tendo um valor intrínseco. O Rio Doce, ele tem uma história geológica extremamente antiga, provavelmente já era um rio formado desde a época da separação da América do Sul, da África. Então, nós temos sempre, assim como o Eduardo fala que as rochas podem ser avaliadas em milhões de anos, também a vida é avaliada em milhões de anos. E essa vida, ela compreende vários fatores. Dois fatores principais são o ecológico e o histórico. O fator ecológico tem a ver com a condição onde o peixe vai viver. Ele pode ser limitado por fatores abióticos, ou seja, tem a ver com coisas que não são biológicas, né? pH da água, temperatura, alcalinidade, enfim, esse tipo de condições. E também fatores bióticos, ou seja, a presença de outros animais e plantas. E a questão histórica é que peixe veio, pela própria história dos grupos, a estar presente na bacia do Rio Doce, especificamente. A bacia do Rio Doce, ela é costeira, e por ser uma bacia costeira, ela tem uma diversidade pequena de peixes. Atualmente, o pessoal acha que tem 70 espécies. Provavelmente, o número real de espécies seja um pouco maior, deve ser 80 espécies nativas. E o que interessa, em termos científicos, é que grande parte delas é endêmica, ou seja, só existem aqui. Então, os peixes, eles representam um elemento antigo na paisagem, e estão presentes onde foi possível chegar naquele momento. Os desafios que os peixes têm atualmente, são decorrentes de tudo que se viram até agora, em relação a atividades humanas. Assoreamento, poluição, e ultimamente, uma coisa mais grave que tem, é a introdução de espécies halóctones, ou exóticas. Eles são realmente o ponto, o tiro de misericórdia para um lugar que não existe mais. Imagina que os peixes, antigamente, quando foi a descoberta do Brasil, estavam em um lugar bem grande, e não tinham nenhum impacto antrópico. Agora, a gente diminuía a quantidade de água, nós colocamos poluição na água, e barramos também os rios, que é outro fator importante em relação ao meio aquático. O meio aquático, ele é muito importante porque a chave dele é a interconectividade. Ou seja, como é que as massas de água se conectam entre elas, permitindo que os animais possam chegar a determinados lugares. E isso a gente vê mais atualmente, como por exemplo, o efeito das barragens ao longo do rio. As barragens não só obstaculizam, dificultam a passagem dos peixes de um lugar para outro, como também provocam alterações ambientais em lugares que eram de água corrente, passam a ter condições totalmente diferentes de água corrente, com condições semelhantes a condições de água parada. Aí você tem, por exemplo, grupos de peixes que se dão muito bem em água parada, são grupos do acará e grupos da tilápia, o acará nativo, a tilápia introduzida, que são animais que têm grande biomassa em lugares alterados. Em relação ao que nós vemos de ações após o incidente do arranamento do rejeito, é que não houve nenhum levantamento para fazer um diagnóstico após o incidente. E também não existe um estudo muito sistemático em relação à fauna de rios separada por tributários ou pela calha na região superior, média e inferior. O que existe mais são relatórios técnicos feitos no contexto de EIA-Rimas, e esses EIA-Rimas saem tão bons quanto é a qualidade do pessoal que faz o trabalho. Alguns grupos são de fácil identificação, outros não. Por exemplo, o grupo lambariz é um grupo de difícil identificação. Estamos usando atualmente características cromossômicas, moleculares e morfológicas para saber ao certo quantos animais tem em cada lugar. Isso aí não é brincadeira, porque se você acha uma espécie que é endêmica, que nunca foi achada, você tem realmente que montar uma paisagem de risco totalmente diferente que se você achar que é tudo uma espécie só. Então, o que poderia ser considerado um peixe só, uma espécie, na verdade, pode ser três, quatro espécies com distribuição totalmente diferente na bacia e com riscos de extinção totalmente diferenciados para cada uma delas. Com relação a espécies ameaçadas, nós tínhamos como espécie ameaçada o surubim do Rio Doce e, certamente, as espécies de bricon, que são espécies que dependem da mata ciliar, também estavam ameaçadas. E o surubim do Rio Doce, ele corre um risco muito sério agora, porque, como o Carlos Ernesto falou na segunda-feira, toda essa heterogeneidade ambiental de lugares como rocha, buracos onde o surubim fica, o surubim chega a um metro. É o animal mais carismático que nós temos aqui. Ele é predador, um bagre, um bagrão grandão, e ele só habita lugares onde tem locas. Então, com esse incidente do rejeito, as locas foram totalmente soterradas e a gente não sabe por quanto tempo vai ficar soterrado. Aí o pessoal pode falar assim, o Eduardo pode falar assim, ah, não, daqui a pouco a água vai levar todo esse alimento embora. Mas, do ponto de vista biológico, aquelas espécies ameaçadas, elas podem não estar mais. Então, a extinção é uma coisa que é um alimento que tem que ser o nosso diferencial, a nossa obsessão, quando a gente pensa sobre grupos biológicos. E o que falta hoje para fazer aqui é fazer um levantamento sério, diagnóstico de toda a área afetada. E o peixe, por ser essa questão relacionada com a interconectividade, com massa de água, o peixe representa o maior desafio em relação ao que a empresa considera que esse é o nosso foco de atenção e o resto é externalidade, ou seja, não interessa para a gente. O peixe, ele vem de qualquer lugar e pode ficar aqui por um tempo e pode ficar por um tempo que a gente não vai conseguir definir muito bem, porque uma coisa é a presença do animal e outra coisa é se o animal tem ou não tem populações estáveis no lugar. Então, por exemplo, você pode coletar agora em Candonga. Eu trabalhei quatro anos em Candonga, fazendo o levantamento da bio-injofauna lá. Também trabalhei na parte do STP. Em Candonga você poderia ir hoje e coletar cinco espécies de peixes, seis espécies, mas você não vai saber se aquela espécie está instalada lá ou se está apenas passageira por lá. Depois que aconteceu esse incidente da lama, você pode considerar em termos ecológicos que toda essa região aqui da Gualaxo do Norte, Rio do Carmo e a parte do Rio Doce se transformou por um certo espaço de tempo em um lugar que não tinha peixe. Eu passei por lá, tirei fotos cinco dias depois da lama e a água parecia um creme. É impossível ter peixe vivo naquele lugar lá. Então, em termos ecológicos, isso se transformou em um lugar morto, que possivelmente com o tempo vai ser ocupado por propágulos que vêm de tributários. Agora, qual o destino desses propágulos? Eles podem passar por lá e nunca reproduzir lá. Então, não adianta falar que você está pegando peixe agora em Candonga, um pouco mais para baixo, porque a gente não tem ainda dados para saber se aquela população está estabilizada lá ou não. Aliás, uma das bases da biologia de conservação é que não existe estado de equilíbrio. O que existe é um estado de constante mudança, de intercâmbio de matéria e energia entre diferentes regiões e isso foi totalmente alterado quando chegou o minério e alterou isso aí. Que outra coisa interessante pode ser. Depois do incidente da lama, a gente não sabe até agora quantas espécies passaram, tiveram direito, entre aspas, para fazer parte dessa lista de espécies ameaçadas. Mas, meus alunos, nós arrumamos uns recursos, pequenos recursos com o GIAIA, esse grupo independente de avaliação ambiental, e conseguimos fazer coletas daqui até, da primeira viagem daqui até o Parque Rio Doce e a segunda campanha do Rio Doce até Valadares. E o que a gente observou são coisas bastante preocupantes, em parte preocupantes, em parte permite pensar que existe um horizonte. primeiro, coletamos espécies aqui nessa região mais alta, tanto na área afetada como na área não afetada, tem peixe. Não sabemos ao certo se são só passageiros, forasteiros que não vão ficar lá, ou se estão realmente compondo algum tipo de comunidade na região. Mas é um número pequeno de peixes. E algumas espécies que apareciam antigamente em coletas na região de Candonga não aparecem mais ou são raras, como, por exemplo, no caso das curimbas. As curimbas, nós tínhamos uma espécie nativa, que era Proquilosos vimboides, e duas espécies introduzidas, que era Proquilosos lineatos e costatos. Esses animais, eles são raros atualmente, e se alimentavam do fundo da lama, do fundo do rio. Provavelmente o minério afetou de maneira diferente as espécies, dependendo da ecologia de cada uma delas. Então a gente tem que pensar, e o caso mais crítico de todos, era uma espécie de brícon, chamado brícon, aparentemente de Villiers, por ser uma nova espécie, que pode ter sumido antes da gente descrever ela, que precisava chamar de piabanha. A piabanha tem uma história triste, mas bastante característica, porque ela era muito comum na bacia do Rio Doce, no Piranga, tinha uma época pessoal local da região do Brito. Brito é uma usina antiga que fica... Brito... não, brecha. A brecha foi feita em 1958, por aí. Aí, antes da construção da brecha, o pessoal tinha uma espécie de festa da piabanha, que era quando ela subia a piracema. E logo depois, o pessoal soltou o dourado, para melhorar a qualidade, melhorar, entre aspas, a qualidade da pesca esportiva na região. Cinco anos depois que soltaram o dourado, não tem mais piabanha. Porque a piabanha era um animal que era presa fácil do dourado, porque estava no mesmo lugar do dourado. E assim foi a história da nossa bacia. Nós somos agora a bacia do Rio Doce campeã em espécies exóticas. Então, meus estudantes perto de Baladares, só coletaram muita piranha, bagre africana, pacumã. O pacumã, ele é nativo, e só existe naturalmente na bacia do São Francisco. O bagre africano é africano. Realmente é africano, né? A tilápia também é africana. E piranha, ou seja, todos animais exóticos, todos animais introduzidos na bacia. E isso me deixa bastante preocupado, porque... E a piabanha desapareceu. A gente pegava uma, duas piabanhas no STP de Candonga por ano. E a piabanha é um animal que é extremamente delicado, é um animal que tem uma mandíbula muito fraca, se alimenta de frutos, insetos, e a mata ciliar também sofreu muito com o impacto do minério. Então, esse animal também foi dado a desaparecer. E tem poucos lugares onde ainda existe piabanha. Seria algumas lagoas da região do Parque Rio Doce, outras lagoas próximas também. E no Rio Corrente, ainda tem corrente grande, ainda tem piabanha. No Santo Antônio pode ter também. Então, uma coisa importante em relação a peixes, é que os peixes são um grande desafio. E eu acho que o peixe é um grupo de animais que determina que nós temos que pensar muito em relação ao que ficou, e não tanto ao que precisa ser recuperado como área afetada número um. O que ficou tem que ser protegido com muito mais afinco por parte do IBAMA e do IEF. A Prefeitura de Ponte Nova decretou proibida pesca de espécies nativas e permitiu a pesca de espécies exóticas. Eu achei um avanço enorme. Só que, em termos reais, não tem um trabalho de educação ambiental, popular, para que as pessoas entendam que realmente tem que pôr em prática isso aí. Onde você for na roça, nessa região, o pessoal fala, e tem um córrego e uma cachoeira, o pessoal fala assim, ah, fi, aqui antigamente a gente pescava muito, pescava de lata. Você vê isso aí no Rio das Velhas, no Rio Casca, no próprio Piranga, um pouco mais para cima, no Chapotó, que é uma flor de Chapiranga. E aí, de repente, o peixe acabou. Então, o pessoal está falando, com as palavras, o que eles fizeram, né? Porque os lugares onde o animal se concentra é onde a espécie está mais exposta, especialmente na época de reprodução. E isso é uma coisa que, tradicionalmente, a gente não tem dado muita atenção, porque peixe é um grupo que está muito distante da nossa vida. Nós conhecemos muito mais a vida de répteis e de aves do que de peixe. É muito difícil saber que tem um peixe. E o pescador esportivo, por exemplo, é o principal inimigo, porque ele acha que sabe tudo. Ele sabe como pegar uma tilapia, sabe como pegar uma curima, um piau, e acha que sabe toda a vida do bicho. Então, aí, a gente peca muito, tanto eles, quanto até prefeitos e pessoal da região, por serem super simplificadores da realidade. Acho que é coisa muito simples, né? E isso é um grande risco que a gente corre quando a gente trabalha com ecossistemas. As coisas são muito delicadas e tendem a sumir rapidamente. Entre os Itucunaré, é muito mais grave que soltar cinco bombas a cada quilômetro. Muito pior. Em dois anos, a fauna do rio Mucuri desapareceu, porque o pessoal, o próprio pescador soltou Itucunaré. O cara me falou, meu irmão soltou Itucunaré em cima, soltou Itucunaré aqui embaixo, e agora só tem Itucunaré. Tudo feliz, né? E ainda a gente foi pescar com eles, a irmã deles foi lá pescar com a gente e falou assim, não, o lambari está escondido. Está escondido na barriga do Itucunaré, provavelmente, né? E assim vai. Eu estava falando agora com o Vicente que aqui, por exemplo, no rio São Mateus, perto do Guriri, em 99 peguei 18 espécies de peixes. Nove anos depois, eu fui lá, só tinha Itucunaré e Barrigudinho, os dois exóticos, em nove anos. Então, o que acontece sob a água, acontece num ritmo e numa velocidade, uma brutalidade muito maior do que a gente observa fora d'água. E por isso, esse sistema é extremamente frágil. É muito dificilmente determinar o que vamos fazer. A questão da cálha, eu acho que a cálha, ela vai ter realmente um processo próprio, onde eu gostaria de saber como a gente pode determinar políticas específicas para exóticos. Em geral, nós não temos uma visão muito de manejo de fauna, mas a minha proposta seria que os exóticos fossem pescados continuamente, que não tivesse piracema para eles e fazer isso aí. Aí o pessoal da minha área também fala assim, mas você não pode fazer isso aí, porque corre o risco de o cara soltar mais exóticos. É verdade, existe esse risco, mas a coisa está indo tanto para o brejo, realmente, que realmente temos que pensar algum tipo de política específica para controle de exóticos. A Lagoa Carioca, alguém conhece o Parque Rio Doce? A Lagoa Carioca é a lagoa próxima à Lagoa do Moivésio. E a Lagoa Carioca é um lugar onde supostamente ninguém pode ir lá pescar. Não está aberta a licitação com a diferença da Lagoa do Moivésio. A Lagoa Carioca é fechada. Aí começaram a entrar peixes exóticos e entraram por um sangradouro da Lagoa que comunica. a Lagoa com o Rio Turbo, que é por onde passa, passa ali na portaria do parque. E os exóticos foram entrando e simplesmente eles formaram uma rede trófica entre eles. Então agora os nativos estão em escanteio. Eles não fazem mais parte do foco da coisa. A coisa agora é só entre exóticos. Isso demonstra realmente que não existe ecossistema em equilíbrio. A coisa vai acontecendo de um dia para o outro com peixes que chegam a outros lugares, estabelecem regras novas e tudo vai para o brejo ou continua uma comunidade de peixes que já não era mais aquela original. Então não existe um equilíbrio. Você não pode esperar um equilíbrio num lugar onde tem exóticos e transformações. É tudo em constante transformação. E o que eu faria atualmente seria um diagnóstico sério, sistemático, tudo que tem em relação à área afetada e em relação aos tributários. E me concentraria muito em fazer campanhas de conservação nos tributários. O Vinícius, lá que é gerente do Parque Rio Doce, o Vinícius falou que agora tem uma pressão muito grande de pescadores que estão indo para as lagoas, que pescavam no rio, agora estão indo para as lagoas. E as lagoas ainda conservam recursos estratégicos importantes tanto no parque quanto fora do parque que têm que ser conservados porque a extinção realmente não tem, é irreversível. Não tem como voltar depois e soltar um animal naquela região lá. Eu não soltaria peixes na calha, esperaria realmente a calha se recuperar, mas faria um trabalho específico para impedir a entrada de exóticos. Por exemplo, eu conheci um senhor em Baladares que a proposta dele, e eles têm muito dinheiro porque estão no clube de lojistas lá de Baladares, e ele propunha soltar toda espécie do cunaré para fazer um parque pesquipague na calha. Então você vê que as pessoas, a história da biologia e conservação é os piores desastres com as melhores intenções. Intenção não vale, intenção é uma coisa, outra coisa é a realidade do ecossistema, a história do ecossistema, a complexidade dele, e receitas universais. Você não resolve nada soltando espécies exóticas, só vai dar problema. Então, existe realmente a questão do achismo porque tudo é único, vamos dizer, ao longo da calha todas as condições são únicas. Mas, uma coisa que eu faria, assim como a pessoa está fazendo a parte de recomposição de cobertura vegetal, se fosse possível, o Eduardo estava falando agora que tinha um grupo de lagoas em determinado lugar, que foram eliminadas pelo rejeito, seria, se fosse possível, fazer uma experiência de uma delas tirar o rejeito, outra deixar o rejeito. Então, fazer algum tipo de trabalho experimental para a gente começar a entender um pouco mais o que acontece. Um colega meu, lá da Austrália, ele dedicou a vida dele a trabalhar com regeneração de áreas sujeitas à mineração. e ele tinha todos os recursos, dedicou a vida a isso aí, trabalhar em lugares com intervenção, colocando espécies pioneiras e lugares que estava deixando totalmente sem fazer nada. E ele achou uma coisa que não esperava, que em 30 anos a recuperação foi maior em lugares que não foram, não sofreram intervenção do que em lugares que sofreram intervenção. Ou seja, totalmente contrário ao que seria a teoria nossa de manejo. Então, aquilo que o Eduardo falou, às vezes a natureza realmente faz coisas que você não espera. se fosse possível a gente estabelecer algum tributário com mais intervenção, outro com menos intervenção e fazer esse trabalho longo de muito tempo, acho que seria uma coisa muito válida também. Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em escala em relação à presença do rejeito em todos os níveis. Outra coisa interessante, outra regra universal que acho que vale a pena nomear, é que existe uma regra geral de quando o sistema é homogêneo, a etiofauna cai, toda a comunidade biótica desaparece. Se você tornar ela mais heterogênea, aí você vai ter maior número de espécies naquele lugar lá. Então, por exemplo, um caso típico é isso aí, lá no Oregon, tem rios que o pessoal trabalha tanto em cima da heterogeneidade que todos os tocos que caem na água, os caras jogam na água também. Então, é um lugar que você não pode pescar, mas está cheio de peixes. agora o exemplo contrário é isso aí quando você canaliza o rio e tira tudo que tem o rio e aí o rio fica totalmente estéreo. Você pode até pegar um peixe, mas provavelmente o peixe não consegue fechar o ciclo natural dele naquele lugar lá, porque o rio não oferece nada para ele. Outra coisa que me surpreendeu um pouco foi achar alguns cascudos na região mais baixa aqui do Rio Doce e até aqui em cima, mas a presença dele não quer dizer que ele esteja em um lugar bom para ele, pois seja um propágulo que saiu tributário para a região. Então, em geral, e fechando assim a parte conceitual, eu acho o seguinte, nós temos que olhar sempre a interconectividade e olhar também a questão de que os ambientes heterogêneos têm mais espécies do que ambientes menos heterogêneos, ou mais homogêneos. e as espécies ameaçadas provavelmente aumentaram depois do enramamento da lama. E as espécies ameaçadas anteriormente provavelmente sumiram da calha do Rio Doce. e as espécies as espécies